Tem o meu burrão de braço aqui, é uma chacha lá no meu redinho Pra falar mesmo a verdade, em qualquer cidade ele enfrenta a tiro Quando eu levanto meu braço, ele cita o pato e dá um sustinho Seu burrão já tá na história, tem tanta vitória que até me admiro Na cidade de Cantina, tem uma menina que diz que me ama Fui se tira a mão da moça, o velho fez coisa quase que nós chama A moça muito parceira, sem fazer zoeira, sempre eu vou na cama Garanto isso, meu amigo, depois de comigo, o burrão de fama Chegando tinha marcado e eu saí armado pra encontrar com ela Mas como o pé que era baixo, eu encostei o macho na sua janela Quase que eu caí de susto quando eu vi o bucho da linda dozela No meu fim o pensamento era o casamento em qualquer capela Saímos cortando estrada, já de madrugada, novo rão do ano O pai dela era um torcedor, o quinta é da vaneta, o quinta é o baiano Eu fazia pé no cinta, que eu vinha na cinta e um parmô de cano Trinta bala na goiaca, dois parmos de faca que fazia dano Vem antes de nós casar, eu mandei sojar o burrão no quarto Quando foi de muda e seja, mandei de cerveja da venda do barco E nos chegou o baiano que vinha bufando em cima do rato Hoje estou no meu vidro, o gato andou fugido O que acontece, companheiro? É menor o gato